Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Seja Único, momento do teu dia que tu perde a paciência, por que eu fui escutar esse cara hoje, eu sei, te entendo. Mas o meu papel é esse, meu papel é te provocar que esses poucos minutos, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, eles possam fazer muita diferença na tua jornada, ainda mais se a gente projetar ao longo de um ano, né? Quanta provocação acontece. Obrigado pelo teu prestígio. E a provocação de hoje, ela tem a ver com a afirmação de que preço baixo é muito ruim. E eu vou reforçar isso pra você. No mercado, só existem duas formas da gente prosperar. Ou a gente trabalha com preço baixo e a gente tem uma limitação de tempo pra prosperar, porque nem todo mundo vive muito tempo vendendo a preço baixo, né? A gente precisa de muito volume pra isso e é muito difícil operar ou se diferenciar. Não tem outro caminho. E eu, você sabe, meu posicionamento é muito forte, eu defendo vendas por diferenciação, eu defendo vendas por experiência, a minha vida foi isso, e eu não conheço empresa de sucesso, longínquo, jogo infinito, que trabalhe por preço. A gente no Brasil foi muito mal acostumado pelo varejo, principalmente do centro do país, de ficar gritando na televisão, não compre hoje, só compre amanhã, é 18 vezes não sei o quê. E a gente ensinou o povo que a melhor coisa é comprar com menor preço. De forma que, provavelmente, nos próximos anos, a gente não tenha nenhum player que tinha, há 15 anos atrás, do varejo, exatamente porque se criou um modelo que é baseado em incentivo demais, em qualidade de menos e nada de diferenciação pras pessoas. Mas voltando ao assunto, por que preço baixo é ruim? Onde é que eu quero chegar com isso? A maioria das empresas, elas acabam errando e achando que o preço é o problema exatamente pela falta de demanda. Então imagina que você tem uma loja e imagina que você venda essa canequinha de café. E você tá lá na sua loja esperando clientes pra comprar essa canequinha de café. Imagina que ela custe 20 reais cada um. E tá vindo duas pessoas, três por dia, e elas não tão comprando, ou se tá comprando é muito pouca gente que compra, e você tá pensando, meu Deus, o que eu faço pra vender mais? E aí você acha que dizer que o preço é mais barato, que agora é 15, você vai vender mais copo de café. E na verdade não é o preço que orienta o mercado, é a demanda. Você, pela falta de conhecimento de como aumentar a demanda do seu ponto de venda, seja ele é físico, seja ele é digital, você tá achando que preço é a solução. E na verdade, ele é o maior problema que você tá fazendo pro seu negócio. Justamente pela falta desse skill, pela falta desse conhecimento. Então você tem que entender que você tem que fazer a demanda vir por geração de valor, por diferenciação. E essa é a disciplina que a maior parte dos empresários peca. Eles não investem em aprender formas de trazer clientes. Numa imersão que eu faço, uma imersão em pre-executivos de três dias, um dos assuntos que eu discuto muito é, pô, por baixo tem 18, 20, 25 canais de venda que eu poderia usufruir no meu negócio. Seja ele qual for, e é difícil uma empresa ter dois canais, quem dirá três. Ou seja, você tá indo pra guerra com uma faquinha, em compensação o mercado todo tá usando avião, bazuca, canhão e assim por diante. Exatamente porque você não entendeu, você não, ninguém me ensinou como fazer a demanda acontecer. E esse é o grande business do Brasil. Esse é o grande business do mundo. As empresas que sabem gerar desejo, sabem gerar demanda, sabem canalizar demanda, elas podem trabalhar com o preço mais justo. Eu não tô dizendo que você vai cobrar o preço que você quer, mas certamente você não vai se basear em preço e não vai fazer o que a maioria faz. Que é cada dia que tem menos venda, diminui mais o preço, diminui mais com isso a sua lucratividade, até um ponto que diz, nossa, como é difícil empreender e não dá certo. Difícil é querer dar certo sem pedir ajuda. Difícil é querer dar certo sem ter as competências mínimas. Então ao invés de você se preocupar com aspectos que não trazem retorno, se preocupar às vezes com a cor da parede, se preocupar às vezes com uma logomarca, se preocupe em gerar posicionamento e entender das formas que trazem tráfego pro seu negócio. Depois você vai trabalhar narrativa e depois você complementa o seu negócio com o que achar melhor. Tá bom? Espero que essa provocação te ajude e te faça buscar ajuda. Ou quem sabe, buscar mais informação sobre o tema. Te cuido.